E aí galera, beleza? Sou o Diogo Souza do blog Direto do Octógono da Tribuna do Paraná e estou aqui para falar sobre a última edição do UFC na Ilha da Luta. Vai ter luta para... Pode não falar palavrão, né? Ó galera, vai ter luta pra caramba, hein? 15 confrontos nesse sábado e 8 brasileiros em ação, hein? Tá imperdível esse UFC, Ilha da Luta 3. E lembrando que conta com a presença de dois lutadores, são lendas, né? São lendas do MMA... São lendas do MMA, que são o curitibano Maurício Shogun e o baiano Rogério Minotoro. E o Minotoro, inclusive, que vai se aposentar logo ao final dessa luta aí. Dessa luta que é um marco, né? É uma trilogia. Nos dois primeiros confrontos, o Shogun levou a melhor e agora será pra fechar com chave de ouro ali. E ó... O Shogun vai se dar bem de novo, hein? Me desculpe aí o Minotoro, que tem uma baita de uma carreira, dispensa comentários. Mas o Minotoro conviveu ali com várias lesões nesses últimos anos. Vem de derrota num nocaute bem tranquilo ali contra o Ryan Spann. E acredito que o Shogun leve a melhor nessa, até porque o Shogun, apesar de também ter feito poucas lutas nesses últimos anos, o Shogun teve apenas uma derrota e, se eu não me engano, nos últimos cinco confrontos. Então o Shogun leva a melhor aí nessa trilogia. Será que leva mesmo? Acho que leva, hein? Galera, e falando da terceira principal luta da noite, será entre o Fabrício Verdun, o gaúcho Fabrício Verdun, ex-campeão dos pesos pesados do UFC, e o sueco Alexander Gustafsson. O Alexander Gustafsson que tinha se aposentado no ano passado, após a derrota pro Anthony Smith, tinha anunciado a aposentadoria e, de repente, reapareceu aí, ele que foi um dos principais atletas dos meios pesados, era um dos grandes rivais do John Jones, apesar de nunca ter conseguido levar a vitória contra o John Jones. Mas é um cara que agora vai fazer uma luta nos pesos pesados e encara o Verdun, que é um dos principais nomes da categoria, também dispensa comentários, é uma lenda do esporte. Verdun que está com mais de 40 anos já, acho que se não me engano é 42, e o Verdun, ele vem de derrota, ele lutou recentemente e acabou sendo derrotado, mas numa luta bem polêmica, um resultado bem controverso ali. Então acredito que o Verdun tem totais condições de levar essa. Galera, a luta principal será entre o Robert Whittaker e o Darren Thiel e você confere, além do palpite para essa luta, você confere todos os palpites para o card inteiro, relembrando, são 15 confrontos, 8 brasileiros em ação, você confere todos os palpites no blog direto do Octógono da Tribuna do Paraná. Beleza, galera? Vamos para cima! Tamo junto! Os! Os!